Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes Amarem, sejam todos muito bem-vindos. Projetinho de hoje, pano de prato luxento e abelinha gemendo ali embaixo da mesa. Gente, vou usar dois laços, porque eu sou dessa, sou a do louca do laço mesmo, pra fazer cada um, dois pedaços de tecido de 12 por 9. Vou deixar na descrição do vídeo, dois links, um aonde eu faço o laço e um aonde eu faço bainha detalhado no pano de prata. Aqui eu tô usando meu alvejado branco, já fiz bainha nos dois lados da altura, eu corto sempre com 54 e vem com 70 de altura, certo? Vou usar dois bordado inglês, dois passafita, duas fitas comprimento de 56, tá? Tudo dois, ó. Sendo que o meu bordado inglês tem cinco de largura. Vou usar dois pedacinhos de tecido de viés, né? Que eu faço viés, ó, 56 por 3,5. E, ah, caiu aqui na chão. Um pedacinho de 18 por 3,5 pra fazer o ganchinho. E o barrado, gente, olha, tricoline, tudo 100% algodão, o poazinho vermelho, composei maravilhoso com esse azul, essas cereja que tá um luxo, 56 de comprimento, 14 de largura, ok? E vamos primeiro montar esse barrado. Deixa eu ver se tá dando pra vocês esse certinho, gente. Ali na máquina. Ai, que hoje tá meio escuro. Por que será? Tá tudo normal? Vamos lá, gente. Deixa eu separar aqui o que eu não vou usar agora. E nós vamos montar esse barrado, tá? Vou ligar a máquina aqui, né? Senão não trabalha, Maraneta. Gente, eu vou colocar o bordado inglês aqui, ó. Tô identificando aqui o lado direito, ó. Direito com direito, tá? Porque a gente vai virar esse danadinho aqui, viu? Vamos virar ele, ó. Bem na beiradinha. Largura, pezinho da máquina, ó. Costurinha reta. Não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa aquele like generoso aí pra Mari. Lembrando aí de convidar cada um a participar das nossas lives aos domingos, tá? Aí me sai a linha da agulha, porque a agulha tá puxando, né? Todo domingo aí, gente, às quatro horas da tarde, temos a nossa live. Deixa eu pegar aqui meu aparelhinho de polinha na agulha, que agora eu não sofro mais. Quem não viu o vídeo, ó, dessa belezinha que já tá aí no canal, gente, corre aí pra ver, porque acabou meu sofrimento agora, ó. Agora é rápido o negócio, ó. Não sofro mais. Já deixei ele aqui do ladinho, tá? Finalizei aqui. Agora eu vou virar o outro lado. O bordado inglês, ele vai dos dois lados, gente. Ainda não tem esse modelo aqui no canal, ó. Direito com direito. Aqui também, ó. Aí é mesmo o processo, ó. Vamos passar costurinha reta. Gente, se vocês ainda não viram aí no canal, a almofadinha pra quem faz, é, do coração solidário, pra quem faz o, a cirurgia do câncer de mama, por favor, gente. Vejam aí no canal. Ó, agora aqui a gente vai virar, ó, a junção dos dois aqui, ó, lá pra baixo. Eu vou vincar aqui na mão, tá? Mas você pode, eu vou passando a linha assim, ó, e vou vincando. Mas você pode tá indo lá no ferro e vincando essa turminha aqui, ó. Põe pra baixo, né? Depois a gente vai colocar aqui o passa-fita com a fita. Amanheceu friozinho aqui em Birigui, interior de São Paulo hoje, gente. Gente, na hora de pôr no pano de prato, tem que observar, é, por causa do, é, do desenho, tá? Ó, é isso aqui, ó. Fiz o barradinho, olha que graça, gente. Agora eu vou reservar ele, deixa eu ver se eu reservo, se eu já coloco ele aqui, porque tem o viés aqui, gente, na beiradinha, ó. Vamos colocar já o viés, que já facilita a nossa vidinha. Ó, vou vir aqui, ó, vou colocar igualzinho, ó, tanto aqui de um lado quanto do outro, tá? Ó, dobro ali um centímetro. O correto aqui na hora de passar a segunda costura, gente, seria pôr uma linha vermelha, tá? Eu vou pôr mesmo a branca, porque demora um pouquinho pra puxar a linha toda da máquina, né, pra trocar. Então, eu vou padronizar aqui a linha branca, mas se você for fazer aí, né, por favor, coloque linha da cor. Tem, eu padronizo muito a linha branca, gente, só que tem coisa que não dá, que tem que trocar, tá? Como o coazinho é, tem bolinhas, é, brancas, então não vai ficar uma coisa muito berrante, não, tá? Bom, vou fazer isso dos dois lados, tá? Já dá um acabamento, né, ó, dobra até o início, o restante eu venho cobrindo a costura. Deixa eu tirar essas coisas pra cá, ó, deixa eu dar uma chapáia, Mari. Meus inquilinos, segue na cantoria deles, gente do céu, não tem jeito, não tem o que eu fazer com isso. Quando é que tem dia, quando é mais cedo, é que agora eu tô gravando, já deve ser quase 10 horas da manhã. Mas, quando é mais cedo, além deles, tem umas maritacas que vem, fica ali no poste, fica no pé de acerola, numa ruaça, num converseiro, gente. E olha, eu vou falar pra vocês, é que eu gosto, entendeu? Então, eu não vou ficar espantando os bichinhos, né, não tem bicho nenhum aqui em gaiola. É, são os bichos soltos aí, que aqui mesmo os pardal fizeram ninho aqui no ateliê. E aí, ficam aí, ó, essa cantoria aí nos vídeos. Mas, a maioria dos inscritos gosta, sabe? Comenta deles, gosta, graças a Deus. É um ou outro, só que reclama dos meus inquilinos aqui. Ó, a mesma coisa, gente, eu devia ter até deixado um lado pronto já. Porque é o mesmo processo aqui, do outro lado. Ó, como que ficou. Não ficou feio com a linha branca, não, viu? Como eu falei pra vocês, é por causa das bolinhas, né? Que as bolinhas é branca. Do coazinho. Nossa live aí, hoje é sábado. Nossa live aí, do próximo domingo, amanhã, no carro, gente, vai tá top. Não percam, que eu vou fazer um porta-prendedor. Que é o projetinho que a Sida me mandou. A mesma que me mandou a mufadinha, do câncer de mama, ela me mandou também esse porta-prendedor. E eu vou tá ensinando pra vocês, na live de amanhã. Eu acho, se eu não me engano, dia 14. Hoje é dia 14. É, não, amanhã. Hoje é dia 13, gente. De novembro. Então, vai ser a live do dia 14, tá? Domingo, dia 14. Vai ser o porta-prendedor. Que ficou, ó, eu vou falar pra vocês, hein? Vai ser uma aula, uma aula muito top. Não percam. Vou ensinar desde o corte, só a parte de viés, que vai bastante viés, que eu vou deixar cortado. Mas a peça em si, eu vou cortar, mostrar os recortes, tudo certinho pra vocês, tá? Ela me mandou um molde, me mandou uma peça pronta. Mas eu vou ensinar pra vocês nas medidas. Que fica mais fácil. Tanto pra eu passar pra vocês, quanto pra vocês aprenderem. Prontinho. Prontinho. Já vou fazer o ganchinho, gente. Já vou pôr ele... Com o ganchinho, eu vou pôr ele no meio, tá? Deu o meio certinho aqui, ó. E já vou pôr. Fazer ele, já vou pôr ele, ó. Dobro até o meio, outro lado até o meio, junto os dois e passo a costura na beiradinha. Aí é um pedacinho pro ganchinho, gente. Eu pego sempre 18 centímetros, por 3,5 de largura. Que dá um ganchinho legal. Vídeo sem corte. Vocês estão gostando bastante. Tem gente se inscrevendo no canal, só porque meus vídeos não tem corte. Então, gente, ajuda a crescer as visualizações. Por favor, comenta aí. Compartilha com os amigos, ó. Vou pôr aqui no meio e passar um retrocesso. Virar e passar outro retrocesso, tá? Comenta com os amigos sobre o canal. Ajude o canal a crescer, a ter mais visualização. Que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo. E começa a sugerir pra mais pessoas. O comentário de vocês, o like, é de extrema importância, gente, pra ajudar o canal. As visualizações, que tem vídeo aí que não tá com muita visualização. Então, ajudem, tá? Ajude sempre o canal. Vou tá sempre pedindo aí pra vocês. Aí, agora aqui, gente, ó. Nós vamos ver onde nós vamos pôr o nosso barrado. Deixa eu já pegar aqui o lápis. E a minha régua. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Ali, a cidadã ali, ó. Amelhiante ali, dormindo, né? Deixa eu vir mais aqui pra vocês verem aqui inteiro. Aí, eu quero que apareça. Essa beiradinha, ó. É um charme aqui, né, gente? Ó. Olha que charme. Que charme. Ah, não precisa nem riscar, gente. Eu venho aqui, ó. Que vai dar certinho. Não precisa nem riscar. Ó. Que show de bola. Aí, vamos lá. Eu vou alfinetar aqui esse pessoal. Estamos já aí com uns 13 minutos aí de vídeo. Mas não tem problema. Vídeo sem corte. Uma bela de uma aula. Ó. Vou deixar sobrando dos dois lados. Que a gente vai ter que virar pra dentro. Certo, gente? Ó. Deixar ali, ó. Mostrando, ó. A beiradinha do bordado inglês. Em cima desse barradinho. Desse viés ali de baixo, ó. Um charme. Um verdadeiro charme, ó. Aí, eu vou alfinetar pra ficar certinho. Ó. Olha que barrado lindo. Aí, deixa eu ver aqui que eu acho que eu vou ter que virar, gente. Que minha cerejinha. Ainda bem que eu observei antes de costurar. Ó. Senão vai ficar de ponta cabeça, ó. Essa hora é a hora de observar a estampa do tecido. Ó. Botei que pôr tudo de novo aqui, ó. Porque eu não observei. Aí ia ficar de ponta cabeça. Aí não fica legal, né, gente? As meninas tão doidas pra sair do ateliê. A porta tá fechada. Não vou deixar. Porque tem carro. Os amiguinhos tão chamando lá na rua, ó. Aí elas vai pra lá e faz maior ruaça. Lá no portão, atrapalhando as gravações. Gente, aqui, ó. Por caso do bordado inglês. É... Depois eu vou ter que passar a costurinha aqui embaixo. Será? Ó. Eu vou dobrar uma vez. Fazer tipo uma bainha aqui, ó. E dobrar de novo, ó. Não vai ficar legal aqui, ó. Esse acabamento aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou dobrar aqui. Vocês vão já ver o que que nós vamos fazer depois. Ó. Vou ter que passar uma costura. Ainda bem que é branco, né? Um aqui embaixo e outro lá em cima, gente. Epa, epa, epa. Ó lá. Vamos subir aqui um pouquinho. Ó. Vou mostrar ali, ó. Bonito, bonito. Bonito. Saiu de novo a linha da agulha. Mas eu vou nem reclamar, porque agora eu não sofro. Que eu não segurei. Tem que segurar a pontinha. Ó. Eu venho aqui, ó. Acertando o barradinho. Aqui em cima, gente. Eu já vou vim com a costura. Cá em cima. Ó. Aqui em cima já. Porque aqui a gente vai colocar ainda o passapita. E vai mais duas costuras aí. Então, eu já vou vim com a costura aqui em cima. Já na beiradinha do bordado inglês. Tudo por causa do acabamento que eu mostrei pra vocês aqui da lateral. Se não, vai ficar pra fora o bordado inglês. E aí, acabamento é tudo, né, gente? A gente tem que observar isso aí. Vou virar. Já vim. Tá vendo? Nem aparece, ó. Que é tudo branquinho. Então, é uma costurinha bem... Aqui embaixo, ó. A gente vai pôr ainda o passapita e vai cobrir isso aí. Vai vir cobrir, não. Porque tá acabadinho bonito, né? Vai... O que que acontece? Vai ter um detalhe a mais. Já vai vir com mais uma costura aí. Duas, no caso aí, né? Ó. Aqui eu já vou descer lá embaixo. Aqui, ó. Já pode tirar aqui os... Eu já costurei lá em cima, né? Ó. Já vou vir com a costura aqui embaixo, gente, ó. Finalizo aqui com o retrocesso. Ó. Que top, tá? Ó. É isso aqui, ó. Agora, já vamos pôr o passapita. Que eu vou pôr um em cima, outro embaixo, tá? Ó. Viro aqui, ó. Ó. Pra não ter que passar essa costura aqui embaixo, teria que fazer uma bainha no bordado inglês, gente, antes de colocar ele aqui no barrado, tá? Dando uma ideia aí, caso você queira tirar um pouquinho, pra não ir muito grande. Já vou vir, ó. Ó, pavinha aqui, já, ó. Ah, e aí, um caiu aqui pertinho. O outro. Retrocesso na lateral. Já tirar a linha. Ai, que graça, gente. Ó, é vermelho com azul. É top. Fica muito bonito. Olha isso aqui. Que barrado, mais show. Ainda vou pôr mais um aqui, ó. E não contente, vou pôr dois laços. Porque já sabem, né? É a louca do laço. Retrocesso pra começar, gente, sempre, tá? Vou tirar um cardinho aqui, ó. Tá muito grandinho, né? Deixa eu ver lá onde eu coloquei. Bem no meio. Olhar bem pra ficar os dois lados do mesmo... Mesmo jeito. Retrocesso aqui na lateral. E já venho aqui, ó, com a costurinha de baixo. Tirajazinha. Ai, que lindo. Ai, que graça, gente. Esse beadinho aqui, ó, ficou top. Deu todo um charme. Aí, o ganchinho aqui pra prender na... Pendurar na parede, ó. Ai, que top, hein? Aí, não contente. A louca do laço. Vai colocar dois laços. Aí, você que escolhe. Ó, eu coloco embaixo. Assim. Ou coloco um embaixo e um em cima. Acho que eu vou... Ó, ou coloco os dois embaixo. Ou os dois aqui em cima. Ó, eu acho que aqui em cima, né, gente? Vai ficar mais top. E eu gosto de colocar ele meio tortinho. Não gosto de pôr certinho, não. Ó, aí primeiro eu costuro o meio, né? Dou uns pontinhos aqui no meio. Do laço. Aproveita esse tempinho aí, enquanto eu costuro o laço. E já se inscreve no canal, se não é inscrito, gente. Olha quanta velezura tem nesse canal. É de pirar. E o Zinquilino pia, pia e a Mari pira, pira. Que essas coisas lindas. Ó. Pô a agulha pra lá, ó. Já, já eu costuro ele. Pode pôr até... Não, eu acho que os dois no mesmo lado não vai rolar. O outro aqui do outro lado. Tortinho, igual eu pus aquele ali. Só que vocês viram que no barradinho embaixo também fica bem bonito, né? Eu gosto de prender bem, gente. Porque pano de prata é uma peça que vai ser muito lavada. Então tem que tá bem... Preso. Por isso que eu prendo bem no meio e depois ainda dou um retrocesso de cada lado no lacinho. Quando eu faço o lacinho, eu já deixo com a agulha. Aqui, ó. Vamos dar aqui um retrocesso. Puxar a linha, já dou o outro aqui, ó. Vou tirar a linha já. Estamos quase finalizando essa velezura de hoje. Que lindo! Ai, não quero dois laços, Mário. Quero um só, coloca um só. Ai, não quero um laço. Não gosto de laço, acho laço horroroso. Não, coloque laço. Tudo é a gosto, tá, gente? Eu dou uma ideia. Não quer dizer que vocês não possam tá mudando. Colocando o jeito de vocês, tá? Tô muito feliz. Tem muita gente indo me seguir no Instagram. E colocando lá as fotos dos trabalhos. Né? Muito lindo os trabalhos aí das meninas, né? Se você ainda não me segue no Instagram. Me segue lá. Que lá eu posso ver os trabalhos que vocês estão fazendo. Tirar as linhas, né, gente? Que é linha que não se acaba. Ó, avesso. Pera lá, Belinha. Cabelinha deita bem no meio do caminho. Ó. Ai, que top, gente. Olha isso. Ai, que coisa mais linda. Como é que não pira nesse canal, gente? Como? Olha isso. Ó. Com o ganchinho pra pendurar. Olha isso. Que lindo que ficou. Ó, o detalhezinho, ó. Show de bola. Amores, esse foi meu projeto de hoje pra vocês. Olha que lindo. Forte beijo. Forte abraço. Até a nossa próxima arte. Nossa próxima aventura. Olha que lindo, ó. Ó, avesso, ó. Tudo embutido. Que lindão. Beijo, beijo, gente. Tchau. Tchau.